Bora testar. Galera, vamos ver se esse trem funciona mesmo. Primeira coisa que o cara fez, pegou uma fralda. Vamos cortar pra ver se tem o pó. Que pó? Sabia que tem um pó dentro da fralda que absorve o xixi? Nossa senhora, mas essa tesoura também, gente. Tem pó nenhum aí, cara. Gente, olha a tesoura, tá podre. Não, tem um pó aqui, gente. Que pó? Tem. É esse pó aqui? Não, mas isso não, pô. É tipo o pó do algodão, sabe? Gente, será que tem fralda específica que tem pó? A gente pegou qualquer fralda, a gente não pegou a mesma fralda que o cara fez. Acho que esse negócio absorve. Tá, solta. Ó, mas ó, por exemplo, eu vou colocar água aqui, né? Vamos ver se derrama. Tá vendo? Tem uma gotinha assim, ó, que vai cair ali, ó. Tá vendo? Mas absorve, então vamos colocar mais. Então, será que não é um pó e é um algodão? Se no vídeo tem pó, no nosso deveria ter. Vai. Jogou toda a água? Sim. Absorve. Tá, ok, mas esse é o papel da fralda mesmo, absorver. Eu queria achar o pó. Gente, olha como é que ficou. Olha. Sai? Vira um gel. Mas ó, saiu água. Ah, vai ser um gel? Ai, vira tipo um gel mesmo. Como é que você sabia? Gente, tá vendo? Beleza, funcionou, mas esse é o papel da fralda mesmo, sugar o negócio. Eu só queria achar o pó que tinha aqui dentro pra... Tchau.